E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim! Aqui é o Ferrez, fazendo mais um vídeo, beleza? Pessoal, tem muito me perguntado nas redes sobre o caso do Sean Poof, Sr. Motherfucker Daddy, certo? Ou Sean Poof Daddy, ou Sean Combs, ou Mr. Daddy, ou como ele vinha se nomeando ultimamente, Mr. Love, ou Sr. Love, ou Sr. Amor, né? Então nós estamos aqui pra falar um pouquinho desse rapper, que eu tenho vários discos, inclusive, sigo a carreira desde que ele começou, desde que ele fundou nos Estados Unidos a Bad Boy Company, que é a gravadora das mais pesadas que já assistiu nos Estados Unidos, certo? Um cara que pra negócio, mano, foi treinado pelos brancos dos Estados Unidos, inclusive, né? Foi treinado pelos brancos, que inclusive esses brancos também tem a fama de ser abuso, né? Não vou falar a palavra toda aqui, mas os caras também já, os donos das gravadoras que treinou ele, já tem fama de ser abuso, né? E aí ele tá sendo acusado agora, a polícia, pra quem não acompanhou aí, a polícia invadiu a casa dele e tal, um órgão, um dos órgãos mais pesados americanos, que é acima do FBI, fez lá uma invasão na casa dele, pá, em várias casas consecutivas, isso explodiu na mídia e tal, e também tem todo aquele lance, né, dele ser um cara negro, dele ser um cara negro nos Estados Unidos, né, mano? De arrastar de novo o nome do hip-hop pra coisa ruim, tá ligado? Então, eu queria comentar um pouquinho aqui, até porque as pessoas ficam perguntando, pô, mano, o que você acha desse caso? Ressaltando que esse caso tá em investigação, então tudo que a gente fala aqui é especulação, pelo que foi mostrado e pelo que foi resgatado do passado do cara até agora, porque até agora o cara era da hora, todo mundo queria participar das festas do cara, claro que as festas eram famosas por alguma coisa, né, pessoal? Não eram famosas só porque tinha ele, ele é reconhecido por essas festas famosas, mas antes de tudo ele era um empreendedor monstro, é um cara que lançou carreira de muita gente, e tem uma mancha nessa questão dele aí, que eu ressalto já de primeira mão, que é a coisa do Notorious, né? A gente que é fã do Notorious, eu mesmo sou fã do Notorious Big, tá aqui, ó, do cantinho aqui, ó, sempre tá o Notorious aqui, no meu quarto principal, e o Notorious é um cara que, eu tenho a discografia, gosto também, né, difícil, né, poucos discos, mas gosto muito dele e acho um desperdício os caras ter matado o cara naquele começo de carreira, né, o cara tão novo, um cara que mudou a postura perante as mulheres, tava se mudando aí depois que teve a filha, então pra quem acompanha também a história do Notorious Big, sabe que ele era um cara misógino, tinha vários problemas, e depois ele foi melhorando, né, mano? Infelizmente não deu tempo de se redimir de tudo, porque os caras foram lá e executou ele num território do Tupac, né, mano, quando ele foi fazer um show ali no território do Tupac, sendo que ele não tinha envolvimento diretamente com a morte do Tupac. Mas agora tem investigações que estão cada vez levando mais o Sr. Puff e Combsdede aí na questão do Tupac, né, tem até testemunha dizendo que ele foi sim, que ele pagou pra poder, os caras consumiam o Tupac. Sendo verdade isso ou não, porque ainda tem muita investigação, e é uma lenda urbana praticamente já isso, a gente sabe que o filme do Notorious mostra que a cidade de Nova York não tava preparada pra poder pagar a indenização pra família, ia falir a cidade, porque o Notorious era muito grande como artista, então tem todo um atraso aí também da polícia em que ele resolveu a questão. Mas, indo pro cerne aí do Puff Daddy, o que a gente não engole, nenhum cara do rap engole, nenhum fã do Notorious ou do Puff Daddy engole, é ele estar ali na mesma, na mesmo show, e ele tá no outro carro atrás, e ele parar num farol vermelho, né, o Notorious parar, e ele avançou. Ele tava na frente do Notorious com outro carro, o Puff Daddy, e ele continuou. E aí quando deu o farol vermelho, o Notorious parou e ele foi embora, mano. Ele continuou, e aí o Notorious é alvejado. Isso é muito estranho, certo? Quem manja de, né, essas coisas, né, mano? É muito estranho, isso aí a gente nunca engoliu. Você sai com o cara, você tá num território perigoso, e aí você tá lá cheio de cara de segurança, tudo. E aí o da farol vermelho, você vai, o cara fica, e aí você não volta, fala, ó, cadê o cara? Peraí, volta lá rapidão. Então essa morte foi muito instantânea, mano. Entendeu? Então a gente tem toda uma suspeita aí em cima do Puff, que o Puff teve que entregar, né, a vida do Notorious pra poder não ser cobrado também e tal, de artista pra artista. Afinal, o Sujik Knight, que era dono da Death Row Records, né, que agora foi comprada pelo Snoopy, o Sujik Knight, que era já um cara criminal, que foi envolvido nisso tudo, e depois ele entrou no rap lá nos Estados Unidos pra poder montar a Death Row Records, o Sujik Knight não ia deixar barato nem a pau. A Bad Boy, que é a companhia do Puff, ter um artista e a Death Row ter perdido o Tupac, entendeu? Embora também há relatos de que o Tupac também foi entregue pelo Sujik Knight por causa de uma treta que teve lá no cassino e tal. Então, assim, foi muito estranho também a morte do Tupac, né, porque os caras chegou, atirou ali e não acertou nem um tiro no Sujik Knight. O Sujik Knight gigantesco, mano, do lado do Tupac. Um cara gigantesco, mano. Tá ligado? Bom, enfim. Agora, essa é uma demanda aí do Puff dela que a gente nunca engoliu muito bem, mas até aí ser associado com o tráfico, mano, com tudo que estão acusando ele de abuso, essas coisas tudo, mano, aí já é outras questões, né? Aí já tem muita denúncia, tá ligado? Muita gente aparecendo. A Cassie, que foi companheira dele aí, esposa dele agora aparecendo também. Inclusive, eu acho muita covardia de alguns caras que estão fazendo os vídeos sobre esse assunto do Puff, falarem, ah, é, mas ela não tem mais respaldo porque ela fez um acordo. Peraí, mano, se ela fez um acordo é porque tinha algo pra ela fazer o acordo, certo? Tinha alguma situação pra ela fazer o acordo. Então, ela fez o acordo, às vezes com medo, às vezes pra pegar o dinheiro também, porque é um artista também que enfrentando um cara do tamanho do Puff, a carreira dela com certeza não vai continuar do mesmo jeito. Então, assim, não tem que... Eu acho muito louco, mano, que na questão do Zabu, né, os caras vão pro lado da mulher. Não, não tem legitimidade, paga o que a mulher tá falando. Mano, se a mulher falou, a mulher casou com o cara. Ela tá falando, ela tá trazendo toda uma demanda aí. E se ela fez um acordo antes é porque ela sentiu que tinha que fazer um acordo. Agora, isento o cara de alguma coisa? Nada. Se o cara pagou, aí que eu acho estranho mesmo. Se o cara pagou, é porque tem algo, entendeu? Então, na minha opinião, esse barato vai dar muito pano pra manga. O Fifty Cent, né, que é outro rapper aí, pra quem não sabe, tá tumultuando demais no Puff, mano. Tá tumultuando, tá todo dia tweetando, tá fazendo inferno, que é uma postura até estranha, certo? Pra um cara do rap que também veio das ruas, né, mano? O cara veio das ruas, veio do crime também. Então, é estranho demais. Mas tem toda uma relação de família aí também que o Puff pegou a ex-esposa do Fifty Cent, mãe do filho dele, e pôs pra trampar pra ele também, né? De uma... Trampar... As acusações delatadas aí são de que trampar numa questão que não é muito legal, né, pra uma ex-mulher do cara. Então, tem uma coisa pessoal aí também, envolvendo, né? Mas mesmo assim, eu acho estranho. Eu acho muito estranho o cara dedicar ali todos os dias dele pra ficar tweetando pra arrebentar outro cara que é da indústria também, e tal, entendeu? Então, tem que ser investigado mesmo. Se esses vínculos aí forem pegos mesmo, tem que... E tem que ir pra cadeia mesmo, tem que pagar o preço mesmo. Essas festas sempre foram suspeitas mesmo, tá ligado? Mas isso enrola muita gente também que andava com ele, que fazia parte do bug dele. Inclusive, os caras soltaram as imagens aí da família lá na casa dele, bem estranha, mano, tá ligado? Com as meninas, as meninas estavam ficando com os filhos dele. E um negócio bem, uma vibe ruim, sabe assim? Eu acho que essas são as únicas provas que estão aí viáveis até agora. Tem um outro caso do Amina também no estúdio que apareceu com as fotos, também acusando ele. Então, como o cara também tem rios de dinheiro, agora, meu pai, vai aparecer todo mundo aí. Até o produtor do cara foi abusado por ele, tá ligado? O cara que fazia as bases, pai, produzia também. Então, mas que seja elucidado, certo? Então, a minha opinião nisso aí, pessoal, a gente tem que acompanhar, ver o tamanho que vai virar isso, né? A gente tem um caso triste, lamentável, pras vítimas do Arkele, não pra ele, que ele é um pilantra, ele tem que morrer na cadeia, certo? Um abusador pilantra mesmo. O Arkele é pilantra, foi provado, assim, não tem nem mais o que fazer, mano. Tem um documentário aí só das vítimas dele que é lamentável, não é pra assistir, mano. Tão pesado que é. Então, assim, eu não consigo ouvir nada do Arkele, mano. Não tem esse negócio de separar o artista, não, você é louco, o cara destruiu tanta vida das minas desse jeito, você vai ter que ouvir o cara pra relevar que é o dom musical dele, tá ligado? Agora, o povo que tá sendo tudo investigado também, claro que já desgramou, pra não falar aquela outra palavra, desgramou a carreira dele todinha, eu mesmo não tenho coragem de comprar nenhum produto dele, acompanhava tudo que ele fazia, esse disco que ele lançou agora é um disco fenomenal, tá ligado? Tinha tudo pra levar ele pro Grammy, tudo foi indicado, não foi já, não compareceu, eu acho que retiraram o convite, então, assim, vai levar o nome da marca dele também, a Sean John, pro buraco, quem comprou o Sean John, imagina o cara que investiu na Sean John, tá ligado? Ele tava na TV Revolt também, né? Se eu não me engano, era presidente da TV que ele criou, também já saiu da TV também, já não vai comandar o seriado que ele tinha na Netflix, da vida dele, igual os Kardashian lá, ele tinha um seriado aí, baseado na vida real dele, ele também já retiraram a proposta, ou seja, daqui em diante, ele vai pagar o preço, tá ligado? Por essa... Tava demais também, né, legal? Só festa, pá, 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 ainda nos Estados Unidos, mano, com o bagulho ali, os caras tá tudo de olho o tempo todo, né? Agora, eu acho muito cabuloso que isso vem, esse histórico de Abu, vem das gravadoras que ele participou, de como ele foi gerido comercialmente, que é uma questão que a gente não sabia até então, nem nas biografias que tem dele, elas trazem isso, tá ligado? Inclusive, as biografias do Jay-Z que eu li, todas elas traziam mais contundência, até pelo lado negativo do Jay-Z, de participar do tráfico e tal, a do Puff não, o Puff sempre sofrou, sempre controlou a carreira dele, pra transparecer que ele era um empreendedor monstruoso e que não tinha muito nada por trás, agora a coisa tá estranha mesmo, vamos esperar as investigações, beleza? Quero também, pra terminar esse vídeo aqui, indicar aqui as últimas leituras que eu fiz, pessoal, eu já falei desse livro no canal aqui, mas eu acho que vale a pena falar novamente bem rápido, o Ato Criativo, uma forma de ser do Rick Rubin, beleza? Rick Rubin é um produtor monstruoso também dos Estados Unidos, trabalhou com vários caras geniais, desde o rock até o rap, certo? e esse livro aqui é pra quem quer explorar o lado negativo, de construção das coisas e tal, se tá aí com vontade de ativar algo, sei lá, ter um acompanhamento, alguém pra conversar, é um puta livro pra você ler, pra você ter alguém pra conversar sobre os assuntos criativos, tá bom? Eu acabei de ler também, já falei no canal, mas agora eu fiquei com vontade de citar ele de novo, o Raymond Carver, pra quem não conhece Raymond Carver, um dos maiores contistas de todos os tempos, esse aqui é o Short Cuts, que é o Cenas da Vida, é baseado, o Cenas da Vida é baseado num filme que fizeram dele e cortaram os contos e editaram, então esse rapaz aqui, que é o cara que puxou o livro, tal, é a introdução do Robert Altman, é, cadê o nome dele aqui, cara? tinha um nome, colaborando com o Carver, esse cara aqui, o Robert Altman, ele editou os trechos, né, com a aprovação da família do Carver, eu falo pra vocês lerem o Raymond Carver na íntegra, que os contos são fantásticos, tá? Você quer um contista aí pra te estimular, pra você se divertir, pra você ficar chocado, o Raymond Carver é um dos melhores contistas que existe, e também terminei de ler os últimos contos do Tchekhov, um livrinho que tava parado na minha stand, não, não, mas tava parado há muito tempo aqui na minha coleção e realmente eu peguei pra terminar os últimos contos do Tchekhov, né, são os últimos contos escritos antes da morte dele, é, esse, esses últimos contos aqui terminam em 1903, falo isso porque tem muito leitor do Tchekhov que sabe a continuidade da obra do Tchekhov é gigantesca, esse teatro, entre contos, entre romance, então assim, é muito grande o tamanho da obra do Tchekhov, inclusive alguns, algumas pessoas pegam, algumas editoras pegam alguns contos e fazem livros, né, que nem a Dama do Cachorrinho e tal, e acaba virando um livro inteiro, então, Ionit, por exemplo, é o Homem no Estojo, tá ligado, o Homem no Estojo é fantástico, tem aqui, a Groseleira, às vezes a pessoa pega a Groseleira, e as minhas anotações caíram ali, às vezes pega a Groseleira e faz um livro inteiro da Groseleira, então, se você quiser achar os livros do Tchekhov, vai dar uma pesquisada aí, qual que junta os melhores contos, esse aqui não são os melhores, são os últimos contos da vida dele, mas tem livros que reúne os melhores, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo aí, deixe seu comentário se você quiser, seu like, seus negócios, tudo que eu não sei pedir, um grande abraço, valeu!